Olá, eu sou o Renato Rocha Miranda, fotógrafo, e estou falando aqui do único estúdio 100% online com cigarras do Brasil, o Criador Carioca. Esse vídeo aqui é um convite para que você participe junto comigo de uma grande aula que eu vou ministrar no dia 17 de fevereiro, é uma segunda-feira às 8 horas da noite. Nela eu vou mostrar uma teoria que inicialmente você vai achar um pouquinho estranha, chega um pouquinho mais para perto. Não existem três pilares da fotografia. Renato, você está totalmente maluco, eu te conheço do YouTube, adoro o seu material, mas todo mundo fala sobre esses três pilares. Eu sei disso, só que eu não sou todo mundo, e para o sucesso da sua fotografia você também deveria começar a pensar em não ser. Então marca na agenda, dia 17 de fevereiro, segunda-feira, 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou te mostrar como uma teoria sofisticadamente simples, guardada no conceito de um número, apenas um número, consegue te fornecer a abertura do seu diafragma, o tempo de exposição, o ISO do seu sensor, a carga, e todas, todas as distâncias de uso do seu flash, sem achismos, sem chutômetro, tentativa e erro, tabelinhas inúteis e com precisão matemática, mesmo que você não tenha um fotômetro. Marca na agenda, se inscreve correndo aqui no link, 17 de fevereiro, 8 horas da noite, horário de Brasília, uma segunda-feira, eu tenho uma aula com você, e no final dela você vai pensar igual a mim. Boa luz e boa sorte!